Música O supermercado Irmãos Gonçalves de Rolinho de Moura deu início a uma grande festa de Natal na noite deste sábado. Com a chegada do Papai Noel, teremos na cidade muitas atividades durante todo o mês de dezembro para toda a família. Vamos ao Gonçalves aí com a nossa praça de alimentação, já no clima de Natal, né? Trazer um diferencial para a população no geral, aqui na região. E assim, trazer uma atração para as crianças, é muito importante isso daí. E a gente quer que fique registrado aí na memorial de todo mundo. Ela vai até o dia 24, vai ser todos os dias aí, segunda a segunda, a partir das 6 horas, tá? Das 6 às 21 horas. Música Seu Adão Oliveira é Papai Noel há mais de 15 anos e conta que desde criança já tinha esse sonho de encantar as pessoas nessa data tão especial. Para mim é um maior prazer de estar aqui no meio das crianças, né? Desde moleque eu tive essa intenção, né? De ser Papai Noel, né? Quando eu era mais novo, eu fazia Papai Noel em casa, reunia a molecada e eu dava balinha, né? E até hoje, toda essa luta, né? Que pra mim é um prazer estar no meio da molecada, porque é os moleques que encantam a gente, né? O Natal é uma das datas mais esperadas do ano, em especial para as crianças que ficam ansiosas com a chegada do bom velhinho. Eu gosto dos presentes dele, porque eu quero que todo mundo ganhe a presente. Eu vim aqui com a minha avó pra fazer pomba. Eu desejo que eles façam na casa de todos e deixem um monte de presentes bonitos pra eles. Música Música